Fala bolas, beleza? Hoje tem uma super dica pra você, já quis deixar aquelas aqueles tiquezinho de confirmação do WhatsApp no seu e-mail pra saber se a pessoa já leu, já recebeu o seu e-mail? Então, eu vou te ensinar a fazer isso hoje utilizando uma ferramenta chamada então já deixa aí o seu like, o seu compartilhar e seu comentário porque tudo isso me ajuda a continuar fazendo o trabalho e a melhorar também o conteúdo do canal, beleza? Então, o primeiro passo pra você colocar no seu e-mail um rastreador de e-mail, ou seja, um rastreador de e-mail, ou seja, a confirmação de leitura, você vai em meio ponto e o, ok? Nessa página aqui, eu vou deixar o link na descrição, nessa página aqui, você vai em install for free, logo de cara vai ter opção, você clica install for free, no caso eu tô no Chrome, então ele vai abrir aqui a lojinha do Chrome pra poder fazer a adição do complemento, é necessário você instalar o complemento. Então, você clica em add to Chrome, confirma na janelinha aqui aparecer, clique em adicionar extensão, ok? Ele vai abrir essa outra janela aqui, é necessário pra ativar ele, você conectar a sua conta, então, até porque ele precisa ler o o e-mail pra poder fazer a confirmação, então, você clica em connect with Google, escolha a sua conta ou log com uma conta, caso não apareça de cara, nessa janela, você vai precisar das permissões, se tiver de acordo, clique em permitir, ele tem opções pagas, não é necessário pro nosso caso aqui, você clica em seguir o free, ok? Essa primeira opção aqui. Tudo pronto, você pode clicar em go to e-mail, ou abrir normalmente o seu gmail aí na sua tela, ele já vai mostrar no cantinho aqui que ele tá instalado, você aperta OK, pra usar ele, é bem simples, clica em escrever, qualquer mensagem pra quem quer que seja, coloca qualquer assunto, coloca qualquer texto. Por um desencargo de consciência, clica no envelope em verde, vê se tá marcado o track enable for e-mail, vai tudo certo, pode fechar e clique em enviar, sim, simples, e-mail normal. Caso cê queira saber se seu e-mail foi lido, você vai lá nos enviados, observe que ele já está com o símbolo do aqui, ó, esses dois tracinhos, clica em enviados, no e-mail que eu enviei aqui do lado tá aparecendo só um tracinho verde e um tracinho cinza, ou seja, foi enviado, mas não foi lido ainda. Você também pode abrir o e-mail, eu vou agora entrar nessa conta de e-mail que o e-mail foi recebido, vou ler esse e-mail pra você ver a mudança do track, OK? Prontinho, nem precisei atualizar a página, ele já apareceu aqui os dois lido, OK? Ele também diz há quanto tempo e-mail foi lido, então, se você precisar usar isso tanto pra uso comparativo, quanto pra uso pessoal pra ter controle de quem recebeu a nossa mensagem, é uma ferramenta muito boa e eu efetivamente faço uso dela. Então, fica aí a dica pra vocês, aguardo seus comentários, deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, porque essas ações me ajudam demais a continuar o trabalho aqui, beleza? Meu nome é Elias e inscreveram ao fim desse vídeo tem recomendações, um grande abraço. Tchau.